Olá, amigos e amigas! Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Amigo de Penas e hoje nós vamos continuar a falar sobre como identificar problemas de saúde pelas fezes. No vídeo da semana passada, a gente falou um pouquinho sobre como identificar problemas observando as fezes através dos aspectos de textura, cor, cheiro, dentre outros. Se você não viu o vídeo da semana passada, eu vou deixar o link aqui em cima, você pode clicar e assistir. Ou antes, que é melhor, ou quando terminar esse vídeo também não tem problema. No vídeo de hoje, nós vamos ser mais específicos com relação a quais alterações nas fezes das aves significam que tipo de doença. Então, por exemplo, ah, umas fezes mais aguadas significa uma diarreia. A gente vai um pouco mais a fundo, né, sobre os sinais clínicos, que é a aparência das fezes, e sobre que doença que está relacionada àquela aparência das fezes, tá? Falando em fezes, o Golem acabou de me premiar aqui. Vou limpar e já vem. Prontinho, estamos de volta, tudo sobre o controle. Antes da gente continuar e entrar efetivamente nos sinais clínicos e nas doenças, eu vou pedir para você curtir o vídeo aqui embaixo, para ajudar o canal, e se inscrever ativando o sino das notificações, que eu sei que você não é bobo e não vai querer ficar de fora das dicas que eu dou aqui semanalmente, tá? Então, ativou o sino, toda vez que eu lançar um vídeo, você já fica sabendo na hora. Se eu lançar uma promoção, você já fica sabendo na hora. Se eu lançar um vídeo de pergunte a um especialista, você já fica sabendo na hora, e aí consegue participar a tempo, tá? Inclusive das lives. Mas vamos lá, recapitulando então. As fezes das calopsitas não se chamam fezes, na verdade se chamam excretas ou excremento. Isso porque o que sai da ave não é só fezes, tá? Como eu falei no vídeo anterior, são três itens que compõem esse excremento. Um é a urina, né? Que é a parte líquida dos excrementos. Dois é a parte sólida escura, que é esse sim a gente chama efetivamente de fezes. E o terceiro é o urato, que é a parte branca dali do excremento, que compõe aí uma grande parte do excremento, né? A urina pouquinho, as fezes a maior parte, e o urato uma parte aí considerável, mas não chega à metade do excremento. A primeira parte que a gente vai falar hoje é da urina, que é a parte líquida, tá? Essa urina, ela sempre tem que ser transparente e em pouca quantidade, como eu expliquei no outro vídeo, tá? A urina é a parte dos excrementos mais difícil de você ver, porque geralmente a gente bota uma folha de jornal no fundo da gaiola, ou não bota nada, e como o líquido é transparente, muitas vezes a gente não percebe nem a presença dele ali no conjunto. Ou quando a gente chega, a urina já evaporou, tá? Uma forma de você avaliar a urina, e de vez em quando é bom fazer isso, porque é bom a gente estar de olho em todos os elementos da excreta das aves, é você colocar uma folha branca no fundo da gaiola. Então uma vez por semana, se você puder, você deixa uma folha branca. Quando a ave fizer as necessidades ali, você vai ver o branco do urato, você vai ver o escuro das fezes, e em volta você vai ver a urina, tá? Ela vai marcar o papel branco, e aí você consegue avaliar a cor, o tamanho, a quantidade, e etc. Se por acaso a urina da sua ave, que vai ficar aquela marca ali no papel branco, em volta do excremento, se ela estiver amarelada, pode significar que a sua ave está desidratada. Então você tem que agir rápido, arrumar um jeito de hidratar a sua ave, porque desidratação em aves chega a um ponto que é irreversível, e esse ponto chega muito rápido, principalmente nos lugares quentes. Mas o amarelado também significa outra coisa. Então se a sua ave, por exemplo, tiver problemas no fígado, essa urina também pode estar amarelada, ou ela pode estar esverdeada, tá? Tanto o amarelo como o verde também significam problemas no fígado. Se a urina estiver avermelhada, significa que a sua ave está com alguma hemorragia interna. Essa hemorragia pode ter sido causada por algum objeto que ela engoliu, e aí acabou machucando lá dentro e ela está sangrando, ou algum outro problema que causou uma hemorragia em algum órgão. Grandes quantidades de urina, então se você ver que o normal é ficar um anelzinho pequeno, mas de repente, de uma hora pra outra, começou a aparecer muita urina ali junto dos excrementos, pode significar, e aí cabe você avaliar, que a ave está bebendo mais água, de repente está mais calor, ou ela está sentindo mais sede por alguma mudança de alimentação, alguma coisa assim, mas também pode significar que a sua ave está com alguma infecção bacteriana, e aí provavelmente outros sinais clínicos vão começar a surgir. Agora vamos falar um pouquinho das fezes. As fezes correspondem à maior parte do excremento, e é aquela parte escura do excremento. Essas fezes, elas devem ter uma coloração verde escuro ou marrom, isso depende do que a ave come, tá? E a sua consistência tem que ser mais sólida, ela não pode ser líquida, muito pastosa, ela é mais sólida mesmo, tá bom? Agora, isso depende, todo excremento depende muito do que a ave come, do que a ave bebe. Por exemplo, se a sua ave se alimenta só de sementes, é comum que as fezes saiam verde escuro e mais secas, sem muita presença de líquido, sem ser muito úmida, né? As fezes são mais secas. Mas se a sua ave, ela come só ração, é comum, então, que ela tenha uma coloração mais marrom, e que sejam fezes mais pastosas, porque a ave que ingere mais ração, ela bebe, geralmente, um pouco mais de água, tá? Porque a ração não tem tanta oleosidade quanto a semente, etc, etc. Então, a alimentação da sua ave vai interferir um pouco nas fezes. É normal essa variação, não se preocupe quanto a isso. Porém, se as fezes da sua calopsita estão saindo muito aguadas, e você não consegue identificar o formato das fezes, né? Tá saindo, assim, tudo muito misturado, isso pode caracterizar uma diarreia, tá? A diarreia é a presença de muita água, e você não vê a parte sólida, ou ela fica muito diluída ali, muito bagunçada. Isso significa uma diarreia. Se, por acaso, as fezes da sua calopsita estiverem muito escuras, pode significar um sangramento interno na sua ave. Como eu falei, ela pode ter ingerido alguma coisa que cortou ela por dentro e ela está sangrando, ou algum problema em algum órgão que está sangrando dentro da sua ave, ali no trato digestivo, tá? Pra você descobrir se é sangue, é muito fácil. Você vai pingar umas gotinhas de água oxigenada. Alguém me perguntou no Instagram esses dias. Pinga umas gotinhas de água oxigenada nas fezes. Se borbulhar, como borbulha, quando a gente joga no sangue, significa que tem, então, presença de sangue, tá? É uma espuminha que causa. Todo mundo já jogou oxigenada no machucado, já sabe como é que funciona, tá? E se não jogou, pede alguém mais velho que a pessoa sabe identificar se tem sangue ali ou não. Uma tonalidade verde ervilha nas fezes, ou seja, um verde forte, pode significar que a sua ave está com problema no fígado. Então, preste atenção na alimentação dela, que o fígado pode estar sobrecarregado ou ela está tomando uma medicação em excesso, ou está ingerindo alguma coisa que está agredindo o fígado dela. Essa daí vai pra galera que gosta de medicar sem necessidade e às vezes acaba exagerando um pouco. Fezes brancas, ou seja, muito claras, que às vezes você nem consegue diferenciar do urato, pode significar problema no pâncreas. Então, alguma coisa está acontecendo no pâncreas da sua ave ou alguma coisa em algum órgão digestivo, tá? Está dando errado em alguma coisa no estômago, no intestino da sua ave e aí as fezes, por isso, estão saindo esbranquiçadas. Mas se as suas fezes estiverem verde claro, amarelas ou cinza, a sua ave pode estar infectada com clamídia. Então, tome muito cuidado, porque clamídia é uma doença que mata muitas calopsitas todo ano, tá? Lembrando que nós estamos falando só das fezes, só daquela parte que é escura, tá? Não estamos falando da parte branca nem do líquido. Estamos falando especificamente das fezes nesse bloco. E por último, se nas fezes da sua ave estão saindo partes de alimentos inteiros, partes de ração, sementes inteiras, esse tipo de coisa, significa que a sua ave está com algum problema de digestão e aí vale a pena analisar que problema é esse ou que ela está infectada com giárdia. E aí a giárdia é um problema, mas é um problema fácil de resolver e a gente consegue contornar sem maiores danos, tá? Felipe, mas e o urato, que é aquela parte branca do excremento das aves, que é um pouco mais pastosa, um pouco mais oleosa, sempre tem um branquinho ali no excremento. O que a gente pode observar no urato que dá uma dica pra gente que a nossa ave não está bem? Bom, se esse urato, ao invés de branco, estiver saindo esverdeado ou amarelado, pode significar que a sua ave está magra demais. Aves muito magras, que estejam aí com deficiência de nutrientes, podem então apresentar o urato esverdeado ou amarelado. Ou ela pode estar também com problemas no fígado. Isso também acontece de afetar o urato, assim como as fezes, como a gente já viu. Um urato marrom geralmente significa que a sua ave se intoxicou com chumbo. Como assim, Felipe? Não dou chumbo, não deixa ela pegar chumbo? Aves soltas dentro de casa, sem supervisão, se intoxicam com muita facilidade. Eu conheço um caso de uma ave que morreu intoxicada simplesmente porque ela ruía o ralo da cozinha. E ninguém imaginou que ela pudesse se intoxicar por alumínio naquele ralo, mas ela estava ruendo, estava tirando pequenos pedacinhos e acabou se intoxicando e infelizmente morreu. Então, os casos mais comuns de intoxicação de ave em casa é ave solta em casa sem supervisão. Às vezes a gente não imagina, mas o perigo está ali. Um urato avermelhado, como vocês devem imaginar, significa que a sua ave está com algum sangramento. Então, vale a pena jogar água oxigenada para ver se vai espumar. Mas não necessariamente. Pode ser que a sua ave esteja com problema nos rins e aí o urato esteja saindo, então, um pouco mais avermelhado. E por último, é a quantidade de urato. Uma grande quantidade de urato pode significar que a sua ave está desidratada e aí, como eu falei, vamos correr para reverter isso logo porque é perigoso. ou também que a sua ave está com problema nos rins. Então, o problema nos rins pode tanto avermelhar o urato como aumentar a quantidade. Fiquem de olho. É importante, gente, a gente analisar caso a caso. Felipe, as fezes da minha calopsita estão rosas. Ai, socorro! A ave está muito doente. Calma! Primeiro você tem que ver. Será que ela não comeu alguma coisa que tinha um corante, que mudou a coloração das fezes? Então, assim, a gente tem que avaliar caso a caso, momento a momento, e entender que em alguns momentos as fezes vão realmente estar diferentes sem necessariamente a ave estar doente. Por exemplo, um filhote alimentado na papa, as fezes vão sair aguadas, de uma cor só, mal cheirosas. É normal, tá? Uma ave que está em postura vai fazer um cocôzão menos vezes e maior quantidade, tá? Um cocôzão gigante. É normal. A ave não está doente. E pode ser que esse cocôzão saia todo esquisito, não saia no formato de um cocô. Então, fiquem tranquilos. Uma ave que está com muito líquido nos excrementos pode significar que ela está com mais calor. Então, ela está bebendo mais água, está com mais sede, tá? Aí você avalia a época do ano, talvez seja verão, tá? Então, assim, a gente fica de olho nos excrementos das nossas aves para a gente tentar identificar um possível problema com antecedência, mas não vamos ignorar as situações especiais. Lembrando também que os excrementos, eles sempre saem sem sujar a cloaca da sua ave. Então, se você tiver a ave com a cloaca suja, significa que os excrementos não estão de boa qualidade, tá? Pode ser que a sua ave esteja com algum problema e provavelmente ela está com algum problema. Pode ser um problema simples ou um problema mais sério. Agora, se você se preocupa com a saúde da sua ave E se você tem problemas de doença ou quer evitar doenças na sua criação, eu vou deixar aqui embaixo desse vídeo o link para o meu curso como cuidar de calopsita.com que são mais de 40 aulas que ensinam aí a gente prevenir doenças e ter o maior cuidado com a saúde delas, tá bom? Dá uma olhadinha lá, com certeza vocês vão gostar. Lembrando que até o dia 31 de dezembro o cupom NATAL20 está ativo, tá? E aí você ganha 20% de desconto que é um presente de Natal que eu trouxe para vocês. Acabou o dia 31, acabou o cupom e aí não dá mais para chorar. Então, não deixa para depois. Dá para parcelar. O valor está super acessível. Vejo vocês lá, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Tchau, tchau.